DJ Nelson Se meu pai te pega Pega um dia Lá na escola Esse garoto não para de me olhar Se eu sou a menina mais linda É que um dia vai me namorar Nossa, nossa Você tá na roça Se meu pai te pega Ai, se meu pai te pega Resista, resista Porque eu sou muito nova Se meu pai te pega Ai, se meu pai te pega DJ Nelson Em na Amador Em uma festa, eu comecei a cantar, e passou a menina mais linda, tive coragem e comecei a abraçar. Guau, guau, a ti e tu me mata, quando te tenho, quando te tenho, delícia, delícia, a ti e tu me mata, quando te tenho, quando te tenho. Sábado, na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. DJ Nelson Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. E se eu te pego, delícia, 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 É delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein DJ Nelson DJ Nelson